Olá, 19 de junho de 2011, domingo, o tempo não está muito agradável, ou melhor, o tempo está sempre agradável. No final de contas, estamos passeando e no nosso passeio matinal, nos deparamos com esta igreja. Por que ela? Churchill. Churchill é outra coisa. Church, o que é church? Igreja. Ah, a igreja na rocha. Você entra dentro da rocha, e eu não posso entrar porque eu sou ateu, mas você entra dentro da rocha e tem lá os nichos dos santos e tudo mais. Ou melhor, quem entrou lá e viu tudo isso e fotografou, foi a patroa. Ok. Bye, bye. Que bonito, que vista. Maravilhoso, eh? Se está perdendo aqui, amigo. Porque havia sido melhor no primeiro. Hombre, caro. Agora já se jodeou. Agora já desde o barco ele se jodeou. É que não temos impacto. É que é o forinto este que não... Forinto ou forinto? Só nos vas a ferir a todos. Foro culo. Vamos lá, de novo, de novo, de novo. Estamos no alto da roguina da igreja do São, de novo. Jerônico, Crispim, Javier. Como é que é o nome da igreja? Acho que é Matias. 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 Tem uma passagem na Bíblia que fala, Matias, primeiros teus. Ah, não. É Mateus, primeiros teus. Matias. Estou aqui porque tem uma música de fundo. Vou fazer silêncio. Matias, Matias. Ai, vou pegar aí tocando, né? Da-da-da-di, da-da-da-da! Olá, 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 tchau, tchau! Olá! Depois de um passeio maravilhoso na colina, onde conhecemos o museu, a igreja São Matias e outras construções bonitas, estamos aqui, às margens do Rio Danube, olha lá o parlamento do outro lado. Novamente. Novamente. E essa senhorinha, bonitinha, tem uma declaração a fazer. Diga! Sabe quem você é? Você é o Francisco. Eu sou o Francisco José? Você é o Francisco José. Nossa! Da minha vida. Nossa! Então você é a minha Cícici! Que lindinha! Sempre estivemos juntos, estamos juntos hoje e sempre estaremos juntos. Estejamos aonde estivermos, o pensamento nosso nos ligará para sempre. Amo você e estou muito feliz por estar aqui de novo. Líndia! Nossa! Vocês viram isso? Vocês viram isso? É muito bonitinha. Fala a vontade. Eu escolhi muito bem a minha mãe. E olha, eu não acredito em reencarnações, mas olha, eu acho que são várias. Várias que eu tentei e não consegui. Mas desta vez, eu consigo. Impressionante! E digo a mesma coisa, as margens do Danúbio. E como dizia o inventor do Danúbio azul, como é o nome dele? List! List! O Danúbio só não é azul para quem não quer enxergar. É isso aí! Como para mim, está tudo azul. Declado, o meu amor, você, minha querida, minha linda, minha amada. Oh, te amo! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí